O que é isso? Não é uma mamãe? É, eu acho que é brisque, não é? É, eu... Feliz amigas da aula, meu pai, eu vou fazer um pouco, ok? Olá! É, eu vou fazer um pouco. É, eu vou fazer um pouco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não...